Um espelho retrovisor de caminhão? Toque de celular! Me segura! Tem 600 peças! Não que essas coisas aconteçam comigo, porque eu sou uma princesa! É a noite estrelada do Van Gogh em formato de mini Lego! Projetor! Oi, cara de boi! Quem achou o último vídeo de kit de maquiagem nostálgico, esse de hoje é o puro suco da nata da nostalgia! Só quem é da antiga mesmo vai lembrar da época que eu gravava esse vídeo aqui, lá em 2014, 2015, foi o meu primeiro vídeo a estourar, que é Comprinhas no AliExpress! E lá no comecinho eu gravava com uma amiga minha e eu me divertia muito fazendo esses vídeos e quem diria, não é mesmo, que o universo iria me presentear com uma esposa mais viciada em Comprinhas no AliExpress que eu! Juzinha aqui é uma verdadeira especialista no AliExpress e vocês vão ver nesse vídeo! Nem temos tanta coisa pra mostrar assim, não é mesmo? E dessa vez, todas as compras são incríveis! Não vai ser porcaria igual as que eu mostrava em 2014, tá? Quase todos, eu comprei umas porcaria, tenho que admitir, mas eu acho que a Ju acertou todos os dela! Não, eu também comprei porcaria! Mentira! Eu não acredito! Ai, tá bem metida, sai daqui! E eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na bio! Quem começa? Pedra, papel... Eu vou ganhar! Pedra, papel, tesoura! O que que era isso? Agulha! Essa eu consegui macetar! Não, a agulha já não tem como uma pedra macetar a agulha! Ah, não tem? Não, porque se ela estiver em cima da mesa, você vai ter que a pedra e a agulha vai carreta! Ah, é de titã! Pedra, papel, tesoura! Baixadinho pra todo mundo que quer gravar um vídeo na câmera traseira do celular e não consegue! É tipo um espelho retrovisor de caminhão? Toque de celular! Ó, você pode colocar no tripé, normal, e aí você bota o celular aqui... É assim? Aham! Não, é assim, né? Isso! É, porque a câmera traseira é pra mim filmar, mas eu quero ver o que que tá sendo filmado! Não, mas peraí, porque assim, ó, você tá com um negócio na frente do coisa! Ó, mas eu tô conseguindo... Ué, mas... Não, peraí, tem um jeito, tem um jeito! É, agora tá certo! Você coloca aqui o celular! Assim? Isso! Isso, princesa! Aí você vira o seu espelhinho pra quê? Cadê? Vou botar na câmera pra vocês verem que eu tô me vendo! Ai, Juliana, para de me julgar! Vocês tão vendo como é que ela é tóxica? Tá ao contrário, né? Não, mas digamos que eu tô gravando na horizontal aqui... Eu tô gravando na horizontal! Eu vou pedir pro YouTube... Não, eu vou pedir pro Instagram... Eu vou conseguir! Você tá me impressionando, Juliana! Ai, oi, gente! Olha eu aqui! Vou mostrar a Ju aqui, olha só! Tô vendo a Ju! Olha o meu olho! Ih, apagou uma luz, muito calor pra ela! Vocês querem se ver também no retrovisor? Vocês são a câmera, tá vendo? Aqui, ó, olha só! Meu Deus! Machucou? Não! Eu só quis fazer escândalo mesmo, pela audiência! Meu Deus, menina! Eu sou uma viciada em Legos! E todo mundo sabe que Legos custam muito caro, né? E aí eu descobri no AliExpress o mundo de mini Legos! Esse aqui é simplesmente o Bob Esponja, de cuequinha! Êêêêê! Bob Esponja, calça quadrada! Esse aqui custou 40 reais e tem 600 peças! Caiu a perna do beijinho! Mas geralmente você monta o Lego e você não quer montar ele de novo! Então se você quiser deixar na sua casa, você pode passar, botar uma fita! Você não precisar colocar um Super Bond! É! Não, acho que dá pra colocar o Super Bonder também! Mas é que daí se você quiser, sei lá, dar pra uma criança depois do seu Bob Esponja com o Peter! Eu não vou querer! Não, mas ó... Se deixar na estante, ele não tinha caído em nenhum momento! Só porque eu tô me movimentando aqui igual uma doida! Ah, peraí! Ele tem asinhas! Que se movem! Tá parecendo mais o bicho, o Papa Legos! Isso aí não é o Bob Esponja! Foi sexy pra você! Foi! Vou mostrar blusinhas no AliExpress! Eu encontrei algumas lojas, eu, que tem umas blusinhas... Gente, vamos dar muito joinha aqui nesse vídeo pra vocês patrocinarem! Porque vocês dão joinha, o YouTube impulsiona esse vídeo, eu ganho mais seguidores e isso pode fazer com que eu consiga comprar um ar-condicionado pra luz não ficar desligando! Patrocina meu ar-condicionado dando o seu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo se você ainda não é inscrito nesse canal! Pois! Eu comprei essa aqui, eu achei ela tão linda, eu já usei ela umas 5 vezes! Sério, ela é maravilhosa, ela fica certinha no corpo, eu me sinto tão geração Z! E ele também tem uma manguinha mais compridinha, abertinha, assim ó, que vem em cima da mão! Eu usei pra ir em alguns shows... Qual que você foi com esse aqui? Eu fui... Ah não, é porque eu comprei outra igual! Eu comprei uma versão que era pra ser branca, mas é amarela, daí eu fui no festival Emo, no I Wanna Be Tour, com essa aqui, e eu tenho uma marquinha! Olha o que é! Porque começava às 11, 10 da manhã e eu esqueci de passar protetor celular, passem protetor celular, crianças e fiquei com essa marquinha aqui! Mas eu usei esse aqui também em algumas coisas! Usei várias vezes, não lembro aonde! Usei pra ir no restaurante chique, cojinho! Você ficou uma gracinha com ele! Sim, eu amei! Mas ele tem um problema, né? O tecido! É, esse é aquele assim, usou, botou pra lavar! Porque na hora ele não dá um secesão! Mas se você usar e guardar ele no guarda-upa, parece que ele vai fermentando! Ah! É, eu acho que é melhor... Não! Alguém me contou! Não que essas coisas aconteçam comigo, porque eu sou uma princesa! Ah, eu não sei, eu amei! Achei que veste muito bem! Não, por vestir eu dou nota 10! Eu vou dar nota 10 também! Até porque ele não vai estragar se eu lavar direitinho, não é um tecido que vai desbotar e nem nada, então usou, lavou, tá tudo certo! Dá até pra botar no tanque assim, ó! Com a gama assim, onde? E pronto! Ah, minhas compras, elas não têm muita coisa, assim, tipo, aleatória e tal! É um vídeo de Legos da Ju e comprinhas aleatórias aqui! Isso! Aqui você é uma pessoa que gosta de arte! Cool! Cool! Como que é? Eu vi que você falava cultura! 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 Gosta do Van Gogh e, ao mesmo tempo, gosta de Legos? Gente, pelo amor de Deus! Olha isso aqui! É a noite estrelada do Van Gogh em formato de mini Lego! Isso aqui é a coisa mais fofa que eu encontrei! Ele tem um mini Van Gogh! Mas não é um mini Van Gogh do tamanho de Lego! É um mini, mini, mini Van Gogh! Esse aqui é o tamanho de uma peça de Lego normal! Esse aqui é o Van Gogh! Do outro Lego, esse da ponta do meu dedo aqui, é um dementador! Ele consegue ser menor do que o mini Van Gogh! Eu amo os Legos da China! É cada peripécia! Gente, a mini noite estrelada no mini Lego! Da outra mini noite estrelada em Lego! Eu comprei cílios postiços! Olha que belezinha! Discreto! Pra aquele dia que você quer ir na padaria comprar um pãozinho! Quer ver? Vamos testar? Misericórdia! Cara! Que natural! Caraca! Eu vou usar na vida? Não! Mas eu precisava ver com os meus próprios olhos! Você tá vendo alguma coisa com os seus próprios olhos? Entendeu? Me segura! Nossa, fica muito feio! Meu Deus do céu, cara! Cadê meu olho? Olha lá! Olha o seu fico! Já deu seu light? E fica ali do lado da iluminação pra ela parar de apagar? Gostaram da nossa extensão? Ficou tão natural! Eu acho que essa foi a melhor compra do dia! Então a gente não precisa nem mostrar mais o resto! Porque isso aqui já tá valendo! Um beijo! Dinheiro jogado fora! Teu olho ficou vermelho só de você colocar perto! Achei nota 10! Eu não gostei! Nota 10! Vou ser um bigodinho! Ai, sim! Dos mesmos criadores da obra de arte de Van Gogh, não obra de arte oficial, temos a onda de Kanagawa! Ai, Juliana, eu não sei o que é isso! Foi feita, acho que há 100 anos atrás, por um artista japonês no Japão. E aí, ó, é uma onda. Tá vendo que é uma onda? E aqui, essas paradinhas aqui, que inclusive se você mexe, são os barquinhos! Isso aqui é muito lindo, tem muitos tons de azul também, é meio difícil de montar, mas eu achei maravilhoso. Tem essa parte de trás aqui, que seria o fundo da obra. Mas eu montei de um jeito meio errado, então ela fica caindo o tempo todo. Então, fofo, né? Mas você já pensou que se os seguimores não gostarem de Lego, a metade do vídeo eles não vão gostar? Se não gostarem de Lego, a cada Lego tem uma coisa aleatória pra mostrar. Tipo a coisa aleatória que eu vou mostrar agora, que vocês conseguem adivinhar qual é? Não consegue! Eu duvido! O fucking projetor! Esse projetor, ele é muito legal, inclusive a gente tem um vídeo no Instagram, testando ele, você consegue conectar ele no seu celular via Bluetooth, você consegue assistir Netflix, consegue assistir televisão, consegue assistir Globoplay, consegue assistir todos os streams, todos, 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 né? É, o Star Plus, ele não conecta. Nosso aniversário de namoro, a gente colocou aqui no jardim e projetou no muro, dava pra projetar no teto, no Super Bowl, a gente fez uma festa aqui em casa e projetou o jogo na parede, foi muito legal, ele dava muita vibe e eu amei. Só que tem um problema, né? O som dele é uma bosta. Ah, o som dele é uma bosta, mas... Você pode conectar ele numa caixinha de som, uma JBLzinha, o que você tiver. Até no fone de ouvido, se você estiver sozinha em casa. Nossa, imagina só, você assistir televisão, assistir desenho de madrugada com fone. Dá pra conectar o videogame. Nossa, a gente viveu essa experiência também. Eu fiquei jogando videogame na televisão, ele estendeu um cobertor, deitou no chão e ficou jogando videogame, uma do lado da outra, jogando coisas diferentes. Numa tela gigantesca, porque ela vira uma... é... 100 polegadas? Isso daí elevou nossa qualidade de vida. Ele vem com controle remoto também. E ele foi quanto, Juliana? 240 reais. 240 reais. E 240 reais é taxado, Ju? Sim. Mas... Vamos lá, Ju especialista com vocês, explicando taxação no AliExpress. Então, vocês sabem, né, que agora compras acima de 50 dólares são todas taxadas e abaixo de 50 dólares também, porém. No AliExpress, como ele entrou no programa Arremessa Conforme, tudo que é 50 dólares pra cima é taxado em até 92%, o que não é legal, hein? Aí, quando você compra ele no AliExpress, por ele ser 250 reais, ou seja, menos de 50 dólares, ele acaba sendo taxado só na taxa fixa, que é 17%, que dá uns 30, 35 reais, mais ou menos. O que faz ele ainda valer a pena, porque aqui no Brasil ele custa 650 reais. Então, compra no AliExpress, se você quer um projetor, ele funciona para todos os eventos e todos os momentos. E o link está aqui embaixo na bio. Ah, Juliana, mas você só mostra legos que não parecem legos. Então, eu vou te mostrar um lego que parece muito um lego. E se você gosta de Harry Potter também? Que é, no caso, este castelo aqui, ó. Oi! Ah, gente, é muito fofo, é muito fofo. Olha isso. Nessa lateral aqui, ó, vocês podem ver que tem o desenho da espada, tem as chaves com asinhas, aí tem uns bichinhos, uns olhinhos aqui, que eu não sei o que que é. Ah, cachorrada! E aqui do lado tem aqueles bichinhos da Câmara Secreta, sabe? Esses aqui, eu não lembro o nome deles. Ah, Diabretes da Cornwall. Tem aqui, ó, entrada para a Câmara Secreta e tem, sei lá o que, ó, a privada aqui em cima. Ah, entendi o que que é isso. Se aqui é a entrada da Câmara Secreta, aqui, ó, é a... é o banheiro mesmo onde eles entram. É a entrada da Câmara Secreta. Ah, agora eu entendi! Ele foi R$56,00. Nossa! R$56,00 é mais barato do que vocês pagam num quebra-cabeça. Quando a gente começou a namorar e ela falou assim, eu sou viciada em lego. Eu pensei, vixe Maria, eu vou ter que trabalhar muito nessa... Mas daí você me deu o meu primeiro lego, que foi muito fofo. É? Sim, foi aquele lá. Sério? Sim. Eu comprei mais blusinhas. Eu sei que eu esperava coisas mais assim, mas eu quero montar primeiro minha parte básica do guarda-roupa pra daí começar a espalhar, fatos e ar. Porque isso era uma dificuldade que eu tinha muito na hora de me arrumar, porque eu tinha tanta coisa aleatória e nunca tinha peças básicas. Então eu tô voltando ali e tentando construir isso. Então as peças que eu vou mostrar pra vocês, elas são bem básicas. Ai... E se a gente gravar sem luz? Que nervoso! A primeira blusinha básica que eu vou mostrar pra vocês é a regatinha branca de cada dia. Ela vem com um sutiãzinho aqui dentro, assim, não precisa usar sutiã. Então é legal porque eu achei prático, mas é ruim porque é meio pequeno o sutiãzinho pra mim. Mas eu achei a costura dela muito boa, eu gostei de como tá feita essas bordinhas aqui. Ela veste super bem, gosto do comprimento também. O tecido é muito bom, então eu vou dar nota 10. Ela é de algodão? Tem alguma explicação? Ela é 95% chanuchiná e 5%... Ah, eu comprei esse branquinho aqui. Eu amei porque eu queria algo com essa alcinha delicadinha, acho que fica muito lindo. E combina com blazer, com qualquer casaco, mas assim, ah, que eu queira colocar, ele é uma boa peça base pra ter embaixo. A única coisa é que eu tenho que usar, assim, um sutiã sem alça embaixo porque ele é transparente. Eu comprei uma versão preta dele também e na vida eu não achei ele transparente, mas no vídeo achei transparente. Então também uso sutiãzito com ele, mas eu amei. Eu achei legal. Da mesma coleção do Bob Esponja, se você gosta de Bob Esponja ou se você gosta de Lego, temos também o Patrick Estrela. Pirata, que é pra você colocar lápis aqui. E o Lula Molusco... Músculo? Lula Molusculo? Ah, Lula Molusco. Eu falava quando era criança, Lula Molusculo. Esse aqui, ele não tá montado porque eu derrubei ele no chão e daí eu fiquei com preguiça de arrumar. Então ele tá aqui dentro, tadinho, tá só solteiro. Tadinho, ele tá... Tá solteiro. Tadinho, vida solteira se importa. Vida precisa... Imagina você no seu escritório, no seu home office, ou na sua mesa de escritório, ou no seu escritório. Eu comprei isso aqui. O que que é isso? O que que é isso? Eu duvido vocês adivinhar porque eu falei que minhas cumprinhas são aleatórias. Eu testei gravidez da China. Sim, mas eu tô grávida. Porque a do Seida e a Alba estão grávidas. Eu acho que é o momento da gente engravidar também. É, a Ju falou pra mim, no dia que a do Seida e a Alba ficarem grávidas, é o sinal do universo pra gente ficar grávida também. Já que as pessoas sabem do que a gente tá falando. Meu Deus, o que que deu, o que que deu? Ai, deu negativo. É uma canetinha pra pintar rejunte. Pois eu tenho os azulejos brancos na minha cozinha e eles ficaram meio amarelinhos. E aí eu comprei essa caneta de cerâmica. Cerâmica Tile Maker. Será que ele não é a mesma ideia da Polska? Então, eu acho que sim. Porque ele também... Uh, ele vem rápido. Mas às vezes ele é feito pra secar melhor, né? Olha, a prova d'água. Ele vem em poeira, sujeira. Não é tóxico. Não tem cheiro. Ele vem com uma pontinha extra. Significa que não vai durar nada, será? Não. Não sei. Significa que vai durar tanto a ponta dessa pontinha estragar e dá pra colocar outra e ainda ter produto. Será que funciona? Vamos testar? Bora. Ah, é pra eu levantar agora. Não, não. Depois, no final do vídeo, a gente vai lá e testa. Então, agora a gente faz assim, ó. A gente fala... Que legal! Nossa! Nossa, funcionou muito! Super! Eu amei, foi incrível a cozinha. Valeu super a pena. Ah, peraí, detalhe. Ele é muito melhor que Posca se ele funcionava porque ele custou 3 reais e a Posca custa 20 e 25. Ah, isso é verdade. Ele custou realmente 3 reais. Caraca. Ah, e a versão, caso não tenha funcionado. Ah, que decepção. Estrava tão mais. É. Porcaria. Não compre, hein? Boa jogadora. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.